Eu não vim de Cuiabá para brincar, eu vim aqui para... Falaremos hoje desse personagem que já faz parte do folclore brasileiro do mundo gospel. Ontem o Léo Dias trouxe à tona, finalmente, a mãe de sua filha fora do casamento. Ele é deputado federal da Bahia, chama-se Abílio Santana. Ele paga a pensão de uma criança, mas não aceita registrar essa criança. No mesmo dia que eu fiz questão de mostrar, principalmente para os eleitores dele na Bahia, o resultado pós-operatório de sua cirurgia plástica. Esta é a foto do antes. Vocês estão vendo aí que realmente ele precisava, não de uma cirurgia plástica, mas de uma metamorfose. E mais agora, cara. Olha, Abílio, eu te entendo. Valeu a pena o seu sacrifício. Parabéns, cara, pela coragem. Estou inspirado. Vamos para depois agora. Nossa! Cara, olha isso! É irreconhecível, cara. Eu, se eu passasse por ele agora, não saberia quem era. Olha, antes, depois. Eu não estou acreditando nisso, cara. Não pode ser verdade. Caraca, parece aquela brincadeira de espelho mágico. Olha isso! É inacreditável! Fenomenal, fenomenal! Essa é uma de tantas histórias que tantas vezes eu comentei e cansei aqui no canal de falar de ser chamado de mentiroso por isso. Tem diversos vídeos sobre isso aqui no canal. Não tem mais nada de pastor, porque não honra nem mesmo a mulher dentro da sua própria casa. É um sujeito cheio de amantes, com filhos, com diversas amantes. E talvez então você se pergunte, por que que você, Paulo, não mostrou primeiro a foto da moça? Eu sempre disse que podia provar. Mas não mostrei por um simples detalhe. É uma história que envolve criança. Eu não sabia como estava a situação da mãe, se ela estava disposta a comprar essa briga, sabendo ali que a filha já tem idade mais ou menos para saber o que está acontecendo. Então, resolvi aguardar, esperar o momento certo e acredito que fiz bem. Afinal de contas, nenhuma das histórias, nenhum dos argumentos que eu trago aqui no canal, trago sem algum fundamento. Ontem à noite, eu liguei para Letícia, a mãe da filha do Abílio Abeludo, e nós conversamos ali por uns 40 minutos. Ela foi muito simpática comigo e a minha intenção foi tentar entender essa história e chegar mais próximo da verdade. Porque haviam muitas versões, haviam muitos elementos que pintavam a própria Letícia como alguém que, puxa vida, tudo que queria era dinheiro. E eu queria saber a verdade. Então, fui atrás dela, ela foi muito simpática e de cara eu já a parabenizei e faço isso novamente aqui por ela ser transparente. Você vê como que é diferente quando uma mulher quer lutar por justiça e quando a mulher quer biscoito. A Letícia não apareceu na mídia aí se dizendo abusada, se dizendo estuprada, não. Ela apareceu e disse, olha, eu errei, eu tive um caso com ele, mas eu e ele somos adultos. Agora minha filha não merece pagar esse preço. Cara, isso é postura de mulher, hein? Não é essa uma e outra aí que vem, surge na mídia dizendo, ah, eu fui abusada, hein? Vivia grudada no cara pra cima e pra baixo. Enfim, cara. Já conhece a história, né? Então, tudo que eu vou trazer pra você agora vem do conteúdo dessa conversa. Preste atenção e você vai compreender exatamente como foi a história. Letícia é filha de uma pastora de São Paulo e foi criada na igreja, mas não se considera religiosa. Se diz uma pessoa espiritualizada. E por ironia do destino, não conheceu a Bílio Abelhudo na igreja. Ela já teve um outro relacionamento que lhe trouxe seu primeiro filho. Quando conheceu a Bílio Santana, Letícia contou que, embora separada de corpo do ex, ainda estava ligada civilmente a ele. Nessa época, Letícia trabalhava com comunicação numa empresa que prestava assessoria gospel. Segundo contam, quando a Bílio bateu os olhos na morena de cabelos longos e curvas acentuadas, se encantou imediatamente. Dali em diante, eles passariam a sair juntos. E com a confirmação do divórcio, Letícia se viu cada vez mais envolvida nessa nova relação. E todas as vezes que a Bílio ia a São Paulo, ele encontrava com a Letícia e ali eles viviam seus momentos de amor. De amor. De amor. Ou, podemos ver nessas fotos, a Bílio Abelhudo pregando nessa época nas igrejas de São Paulo. Eita, glória! Letícia conta que nunca foi ligada às redes sociais e não tinha ideia de quem era a Bílio Santana. Por isso, tomou um susto muito grande ao descobrir que este era casado. E só procurou saber mais sobre ele, pois nessa época se encontrou gestante. Quero ressaltar aqui que a sinceridade da Letícia, a transparência dela, foi algo que mais me cativou. Ela não esconde que errou, não esconde que nessa época ela estava emocionalmente fragilizada e acreditou que, de repente, se envolvendo com um homem mais velho, poderia ali encontrar o amor que a vida inteira procurou. Não foi o que aconteceu. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, ah, mas ele é muito... Ele não é mais feio. Ele fez a operação plástica e agora ele já não é mais um leão, é um gatinho. Não foi como ela imaginou. A vida seguiu e agora ela luta. Não para benefícios próprios, mas para os benefícios que a filha tem direito. Letícia revelou que ao contar para a Bílio Abelhudo sobre sua gravidez, o mesmo disse estas palavras. Quanto você quer para resolver isso? O defensor da família brasileira, aquele que luta no Congresso pela Vida, perguntou quanto que a amante queria para resolver isso. E nós sabemos o que quer dizer resolver isso. Eu não tenho mais gás para xingar um sujeito desse. Não há adjetivos que possam classificar um sujeito desse abaixo do nível da fossa. Não há mais. Letícia percebeu que teria de seguir sozinha dali para frente. Ela conseguiu construir um negócio de sucesso no ramo da estética e criou sua filha praticamente sozinha. A Bílio, para lhe calar, passou a dar 3 mil reais mensais. Com o tempo, por ser uma cidade como São Paulo, esse dinheiro não era mais o bastante. Com o passar dos anos, cada vez mais a Bílio atrasava a pensão. Até que da última vez, ele não a enviou mais. Letícia, então, o procurou. Ele marcou com Letícia no aeroporto, mas queria que ela fosse sozinha. Letícia temeu e recebeu conselhos para não ir só. Levou, então, seu filho mais velho e a sua filha caçula. Chegando lá, notou imediatamente um grande desapontamento em nosso amigo Abílio Abelhudo por ver as crianças ali. Ele desprezou, segundo Letícia, e isso também pode ser encontrado na reportagem, a própria filha, que já veio gritando no aeroporto, papai, papai, papai. E com muita frieza, o Abílio Abelhudo tratou a criança, que saiu dali chorando. Abílio Abelhudo explicou a Letícia que não tinha como lhe pagar a pensão aquele mês. E passado, então, assim, alguns dias, Letícia soube que a Abílio Abelhudo havia feito uma cirurgia plástica. Procedimento por volta de 35 mil reais. Algo que a deixou muito indignada. Só para você ter uma ideia, uma das maiores reivindicações da Letícia é para que o Abílio seja homem. Não homem de Deus seja homem, coisa que a Letícia não vê mais no Abílio. Segundo suas próprias palavras, o próprio ex-marido dela, que ganha muito menos, é muito mais homem do que esse camarada. Afinal de contas, se ele tivesse registrado a pequena, esta teria direito a plano de saúde, teria direito a um colégio particular bom. E nada disso a pequena usufrui. Muito pelo contrário, vê toda a família do pai indo à Disney, curtir férias na Disney. Mas em nenhum momento, essas férias são oferecidas. Nem o Beto Carreiro é oferecido à pequena filha da Letícia. Olha, é uma injustiça, assim, sem tamanho, cara. É uma história, assim, que por mais que a gente tente brincar aqui para o vídeo ficar mais leve, é revoltante. É da vontade de vomitar. Se arrepender, eu tenho vontade de pegar um chicote e bater nas minhas costas, assim, todas as vezes que eu parei para assistir um DVD de um idiota como esse. Me imaginar no mesmo lugar que ele, onde ele estava ali ministrando, cara, é inacreditável. E o público defende. O público continua defendendo. Por onde o abelido passou, ele deixou um rastro de pessoas extremamente decepcionadas no simples trato do dia a dia. E é como se essas pessoas estivessem enfeitiçadas. Porque ninguém toma atitude. Ele continua pregando. Ele continua destratando todo mundo aonde vai. Os pastores continuam convidando. Ele continua sendo defendido nas redes sociais, mesmo que seja por evanjegues. É algo assim que não dá para acreditar, cara. Não dá para acreditar a que ponto chega o nível de manipulação. A que ponto chega a idiotização das pessoas dentro de um sistema religioso. Eu vou fazer um vídeo, em breve, denunciando a ditadura evangélica. E vocês vão compreender por que essas pessoas pararam de pensar e continuam lá dando dinheiro para o sujeito viver regalias e sustentar amantes. Sustentando amantes, cara. Dando dinheiro para ele ir para a Disney, para jogar um calabouca ali na mulher. Eu começo a acreditar no que o nosso amigo da Radical TV, o Tavares, me contou. Pastores que vão na África fazer feitiço para irem nos púlpitos e conseguirem ali manipular as pessoas a ponto de elas ficarem encantadas com aquele personagem. E deixar que este as destrate diante de todos. E ninguém toma nem postura de homem. É um marido do lado da mulher, a mulher sendo humilhada. Tem vídeo do cara mandando a pessoa calabouca. Vamos supor que o tal pastor teria convidado realmente o Abílio Amelhudo para este ali fazer seu show. A partir do momento que ele destratasse ali uma ovelhinha da igreja. Se esse pastor fosse homem de verdade. Fala um homem, não um homem de Deus. Homem. Tomaria o microfone da mão dele e diria, olha, pode parar. Pode parar com isso. Você não está aqui de graça. Você foi pago. Faz seu show aí de palhaço e sai. Você está pago. Você foi pago para estar aqui. Não quer fazer? Vem destratar não. Porque é esse povo aqui que paga tudo aqui. Se as pessoas entendessem isso. A luz, a água, o piso, o ar-condicionado. Os pregadores. Tudo é sustentado por você. Você não merece ser ali destratado. Não estou falando de uma palavra de repreensão. Estou falando de humilhação pública. Gratuita. Não. Essas pessoas têm o dever. Não estou falando do sentido profissional, cara. Eu estou falando do sentido do Espírito. Que não dá para esperar nada. Nenhum fruto do Espírito. Eles não creem em Deus. Quando é que vocês vão compreender isso? Eles não acreditam mais em Deus. Eles não têm mais temor nenhum. O Espírito Santo se retirou deles. São cascas vazias. Árvores mortas. Não se engane pela folhagem. Não se engane pelo vento ali na copa das árvores. Eles estão mortos. Só há cupim dentro deles. Repreenda o sábio. E este será mais sábio ainda. Agora repreenda o tolo. E ele vai te agredir. É o que eu passo aqui, cara. Diariamente. Dói, cara. Dói. Eu quero brincar. Eu quero... Dói, cara. Eu nem... Sabe... Às vezes a gente brinca, brinca assim, mas... Dói, cara. Dói. Se passar 17 anos no lugar desse esperando alcançar aquele patamar. Não foi isso que Cristo sonhou para a igreja dele. Não foi isso que Jesus esperava que as pessoas fossem viver ao repartir o pão. Não foi isso, cara. Pastor chegando de helicóptero, carro de luxo, sapato que tem dinheiro para... Um sapato que custa talvez a sua casa. E você dando dinheiro ali para sustentar a amante dele. Se você procurar um dia ficar olhando o horizonte assim e tentar sentir a dor de Cristo vendo isso. É desesperado, cara. Tenho certeza que Jesus, ele sente muito. Mas as máscaras estão sendo arrancadas. Continua enganado quem quiser. E os que continuam enganados, que lá permaneçam a vida toda. Eu oro para que lá permaneçam. Porque são da mesma laia. Defendem ele, porque também tem a amantezinha. Também saindo ali para vender carro com motor batido. Como eu já contei aqui no canal. Comprei carro de pastor da Assembleia de Deus. Carro velho, mas que estava andando. Comprei o carro. O cara pastor da Assembleia de Deus. Motor bateu em sete dias. O advogado ainda falou assim, não Paulo, por lei ele tem que te devolver o dinheiro. Mas eu falei assim, não, não precisa não, cara. Entre ele e Deus. Entre ele e Deus. Ou seja, a pessoa sai de lá, cara. E não vive mais a verdade. É cada um por si. Ela pratica ali a liturgia. Ela celebra ali aqueles momentos. Vive aquele personagem. Mas fora dali é um leão devorando o outro. Não entende que o Evangelho de Cristo, que você se relaciona com Deus, quando você se relaciona com o próximo. Não entende isso. E quem não entende, permanece lá. Retroalimentando. Esse sistema falido. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Ative o sininho. Compartilhe esse vídeo. E a paz pela espada. E a paz pela espada. E a paz pela espada.